Eu que falo tanto de comer orgânico para cuidar da sua saúde, não torrar o seu rico dinheirinho lá na frente com médicos e hospitais, hoje o Beabá Trader tem a ver com isso, comida. Oiê, meu nome é Paula Reis e você está no canal Mulher Trader, o canal feito para você entender o day trade sem enrolação. Então não perca tempo e já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você ser notificada, pois temos vídeos novos toda terça e sexta-feira com o apoio da nossa corretora digital querida, a Easy Invest. Vamos retirar o termo de hoje aqui da nossa bolsa. Querida também, mas na verdade eu prefiro a B3 porque essa daqui só me tirou dinheiro ao invés de me dar dinheiro. E o termo é mão de alface. O mão de alface é aquele trader que não consegue segurar a operação até o fim, principalmente quando está ganhando. Ele não pode ver a boleta no positivo que já quer sair do trade. É aquele que entra na operação toda estudada, analisada, com boa teoria, com um alvo em 300 pontos ou mais. Mas quando o mercado começa a andar um pouquinho a favor, ele sai com 30 pontos. Até onde eu sei, essa expressão mão de alface surgiu no futebol, tá? Para designar aquele goleiro que não conseguia segurar direito a bola, que tem a mão boba e acaba levando uns frangos por conta disso. Esse outro goleiro, mão de pau, mão de pau! E isso não é só perfil de trader iniciante, tá? Eu já vi muito trader experiente ser mão de alface também. Isso acontece pelo nosso medo de perder. Sabe aquela história que as coaches de emocional de trader sempre falam? Fazemos muito mais para evitar a dor do que algo para buscar a realização. Então a nossa mente age muito mais para evitar essa possível dor da perda do que para buscar o prazer de ter batido a meta da operação ou chegado no alvo dela. Gente, eu não vejo a hora de ter, de novo, mais um Beabá Trader aqui. Porque a missão do canal é servi-la com o melhor conteúdo e informação para os seus trades. Eu vou deixar dois vídeos aqui como sugestão para você ver, tá? Enquanto isso, beijo grande e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho